Salve galerinha, BR Super Show de Bola, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo mais do que especial aqui no seu canal ou massivo, caras, é, galerinha, antes de mais nada, eu quero me desculpar por qualquer erro, qualquer vacilo, qualquer coisa errada que eu tenha feito aí, por se não gostar, desculpa aí, eu sou um ser humano igual a todo mundo, igual a vocês, cara, não tem esse lance de YouTube assim, estrelinha, não sei o que, sou igual a todo mundo, cara, então quero bem desculpas aí, porque é erro formal, formal mesmo, cara, quero agradecer do fundo do coração, a todos vocês que se inscreveram no canal massivo no ano de 2015, foi um ano maravilhoso, maravilhoso no sentido do crescimento do canal, cara, que eu, eu, tinha pra mim, eu tinha meio que focado, é, nossa, 2015 pra eu chegar a 15 caras inscritas, galera, já tão batendo quase 22 mil inscritos no canal, cara, ou seja, tá sendo, cara, é um presente pra mim maravilhoso, é um presente maravilhoso pro canal, eu sou muito feliz, sou muito grato a vocês quanto a isso, e, e, gente, bota o painelzinho aqui, cara, senta aí, e, cara, é, gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo, cara, pela confiança, pelo suporte, pela ajuda de vocês, é, você já deve estar vendo aí, alguns trechos aí do, do que foi, é, ontem, tô até com a camisa do, tô até com a camisa da campanha aqui, pessoal, é, projeto social sorriso de Natal, um projeto social feito apenas por uma família, sem ajuda do poder público, sem ajuda de deputado ou vereador, porque, ó, acredita que mais tinha, era deputado sim, que lendo ajudar, aí, então, assista a base que tá lá, leve mais pano, porra nenhuma, porra nenhuma, aqui, ó, meu primo Leuci, cara, que Deus te abençoe, te ilumine, é, um projeto maravilhoso, minha família, minha família é super show de bola, cara, minha família é super show de bola, é, um projeto feito, a base do coração, gente, do coração, é, nesse dia, a gente pôde, levar pra essas crianças, dessa comunidade, pequena, comunidade, chamada Tujal, que fica, ali, no município de Vigia, no estado do Pará, e o que, o que essas crianças tiveram, neste dia, neste domingo, dia 20, elas não vão ter um ano inteiro, porque, pra gente, é uma grande besteira, dois reais, dois e cinquenta, um copinho de suco, aquelas crianças, elas vão ver um copo de suco daquilo, o ano inteiro, pode parecer, já tem exagero, mas, vocês vão ver, aí, cara, não são essas crianças, aonde elas vivem, entendeu? Cara, é uma mata, é uma mata, e, eu ficava olhando, eu ficava observando, nossas pessoas, elas iam, tem um treino de saída, assim, lá pra, eu já pensei lá dentro, filmar, é, mas, quer saber, não, deixa esse pessoal com as suas vidas, o mais importante é você saber que, são pessoas, são crianças, vamos dizer assim, expor vidas, do poder público, sem, saneamento, sem, uma educação, é, humana, né, básica, sem saúde, sem segurança, no início, dessa, dessa, grande comunidade, tinha um porro de luz, cara, a galera, pega o fio, sai levando a mata dentro, sai levando lá pra dentro, dentre outras coisas, que eu, sabe, era melhor manter o clima, de diversão, de, de alegria, daquelas crianças, do que tentar remeter pra vocês, de tentar trazer pra vocês, todos os tipos de problemas, que vocês sabem que existem, vocês sabem que esses problemas existem, se não for a gente, pessoas de bem, pessoas tementes a Deus, com o verdadeiro intuito, de levar pra essas crianças, um pouco de alegria, de diversão, de, como é que eu posso explicar, gente, que elas, que elas fazem parte, desse mundo aqui, não são pessoas excluídas, não, podem ser, um pouco, pra esse governo, miserável, mas pra gente, não, a gente gosta, de poder fazer, muito mais, e olha, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, foi muito bonito, foi muito bacana, eu me sinto orgulhoso, de poder, ter participado disso, cara, é pra fazer, é pra fazer a gente, começar 2016, com a alma renovada, e 2016, estaremos lá de novo, então, galera, eu quero aproveitar, pra contar, com o Patreon, de vocês, tá, o Patreon, de vocês, a partir de janeiro, já vou começar, a guardar o dinheiro, disso tudo aí, porque a meta, é aumentar, cada vez mais, levar, agora, a roupa pra senhoras, é, pra mulheres, é, e cesta básica, cesta básica, então, cara, isso, 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 te toca, de tal forma, porque nós vivemos, nós vivemos, nossas vidas aqui, de boa, tá certo, é, às vezes, é consequência de, cara, olha, eu não vou realmente, perder tempo, mensurando, o porquê, o porquê, o porquê, não, não, é uma situação, que está ali, existe, e cabe a nós, ajudar da maneira, que a gente pode, então, gente, ajuda, porque o Patreon, não vai ser usado, aqui no canal, mas, para ir na esquina, comer uma coxinha, tá, o Patreon, do canal, mas, ele será usado, para, projetos sociais, além desse, do nosso projeto, né, Suízo de Natal, o canal Massivo, também, vai entrar, com outro projeto, que é, ajudar, ajudar, um hospital, que cuida, de crianças, com câncer, famílias, também, pobres, sem condições, de comprar, um medicamento, super caro, tá, super caro, mas, isso, vai ficar, para depois, eu não vou, simplesmente, pedir, de peito, de peito, não, eu vou oferecer, algo em troca, para vocês, a partir de fevereiro, não sei se vai dar, para ver aí, mas, eu vou tentar, aproximar da câmera, aqui, se vocês verem, pessoal, é um potinho, de HP, e eu tenho, de mana, também, tá, ainda, isso aqui, ainda é, o projeto, tá, ainda é, o projeto, mas, é um cordão, bem trabalhado, com pedras, e, vai ser um negócio, muito bonito, vai ser um negócio, muito bonito, ao invés, de eu só pedir peito, não, eu vou oferecer, para vocês, eu vou vender, eu vou vender, esse aqui, no site, do canal Massivo, em breve, né, vou vender, esse colar, para vocês, né, vai ter, pote de mana, né, o azulzinho, e o pote de HP, esse bem-melhinho, aqui, esse aqui, ainda, não é, o projeto, não é, o resultado final, ainda, não é, o final, isso aqui, ainda, é o projeto, é, apenas, a ideia, porque, o que, aonde, eu vou chegar, com isso aqui, vai ficar um negócio, tão bonito, que, não é, brincadeira não, cara, então, o dinheiro, o dinheiro, da venda, desses colares, é, o que, eu vou remeter, para esse projeto, de ajuda, a esse, hospital, do câncer, do infante infantil, entendeu, é, uma forma, de eu ajudar, vocês, compram o colar, do dinheiro, faz a doação, para o hospital, é uma forma, da gente ajudar, então, eu podia vir aqui, manda peito aí, cara, manda peito, claro, eu preciso muito, do peito de vocês, mas, o peito de vocês, será usado, somente, para projetos sociais, cara, de repente, pode acontecer, bom, queima uma memória, queima uma memória, queima alguma coisa, dá um problema, a gente, vamos usar, essa quantia, para poder, manter o canal, ativo, mas, o peito do canal massivo, o paypal também, do canal massivo, será remitido, pessoal, será remitido, para projetos sociais, que fique bem claro nisso, projetos, sociais, beleza, então, galerinha, é o seguinte, é, eu quero agradecer, mais uma vez, obrigado, foi através, das visualizações, de vocês, dos vídeos, do canal massivo, que a gente, pode comprar, esses brinquedos, essas roupinhas, eu ali, eu só fui, eu só fui, o objeto, eu fui ali, e comprei, mas comprei, com a ajuda de vocês, entendeu, vocês, cara, vocês, vocês sim, senhor, vocês, foram vocês, que fizeram isso, a mágica, foi de vocês, eu só fui ali, e comprei, mas a mágica, foi feita com vocês, caras, e Minas, também, foram vocês, vocês, que acreditaram, no canal massivo, peço a vocês, continuem acreditando, 2016, do canal massivo, dia 1º de janeiro, o canal, estará de volta, completamente, renovado, tudo novo, tudo novo, então pessoal, o seguinte, já quero aproveitar, para pedir para vocês, olha, é, eu vou deixar aqui, no vídeo, hashtag, catanada, K A T A N A D A, catanada, bota a hashtag, catanada, e faça suas perguntas, que, teremos tempo de mês, enquanto o vídeo, respondeu as perguntas, de vocês, vou estar aqui, respondendo as perguntas, de vocês, caras, e, vou passar, a lambida, vocês não serão, perdoados, me processa, então é isso aí, galerinha, muito obrigado, que vocês tenham, um ótimo natal, um grandioso natal, junto com a sua família, com seus amigos, um grande 2016, para vocês, um feliz ano novo, ou seja, boas festas, cara, para vocês, beleza, 2016, vai ser super show de bola, hoje chegamos, a quase, estamos chegando, a quase 22 mil inscritos, 2016, eu quero chegar a 40, cara, e conto com vocês, sabe como eu conto com vocês, pessoal, pessoal, muito importante, muito importante, muito importante, muito importantíssimo, dê like, nos nossos vídeos, com seus likes, a gente, pode chegar a mais, e mais, e mais, e mais pessoas, e com isso, o canal cresce, com isso, mais views, com isso, a gente pode, pode comprar, mais coisas, e fazer, em 2016, um natal maravilhoso, para essas crianças, melhor, do que foi, do que foi, foi simplesmente, maravilhoso, foi lindo, de ver aquilo ali, ver aquelas crianças, felizes, correndo, brincando, se divertindo, então é isso aí, galerinha, feliz natal, feliz ano novo, primeiro de janeiro, o canal Massimo, está de volta, cara, forte abraço, e até o próximo vídeo, valeu, até mais, Tchau, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL